Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu me chamo Gorte. E olha, toda segunda-feira a gente tem aqueles vídeos com os gráficos animados, que vocês sabem muito bem. Eu, inclusive, adoro fazer esses gráficos animados. Mas eu estava achando meio chato aquilo, porque vocês entravam no canal, assistiam o vídeo e depois iam embora. Então eu resolvi mudar o formato. Agora a gente vai assistir o vídeo juntos, sem roteiro, sem nada. A gente assiste junto, faz os comentários aqui e vê o que dá, né? Vamos ver se vocês vão gostar aí. Segue a vinheta! Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre os seriados mais assistidos no mundo. Ou seja, os melhores seriados. Claro que depende da opinião de cada um. Mas, se é o mais assistido no mundo, provavelmente é o melhor ou um dos melhores seriados. A gente vai assistir junto e vamos ver o que vai dar aqui, hein? Ó, começando em 2010, a gente tem Lost, né? Todo mundo conhece Lost, que está em primeiro lugar, que teve aquele final maravilhoso, que foi o final mais clichê do mundo, que todo mundo já sabia o final, né? Prison Break, eu nunca assisti Prison Break, mas eu conheço um bocado de gente que assiste. Deve ser bom, quem sabe um dia eu não assisto, não para pra assistir isso. Gossip Girl também, eu conheço um bocado de gente que assiste, mas eu nunca assisti isso. The Big Bang Theory é muito bom. Caraca, eu adoro. Sei! Eu entendo todas as minhas piadas dele, porque eu sou meio desse mundo nerd, assim. E eu adoro cada piadinha que tem no The Big Bang Theory. Pô, pena que acabou, né? Pena que acabou, mas é muito bom. How I Met Your Mother, nossa, se você não assistiu, é um seriado, estilo Friends, aquele seriado de comédia, mais estilo Friends, assim, comédia entre amigos e tudo mais. Vale muito a pena, eu não cheguei a acompanhar um seriado todo, mas eu assisti boa parte desse seriado e é muito maneiro, é muito maneiro. E, ó, 2013, Game of Thrones já está vindo com tudo. Caramba, The Walking Dead também, Breaking Bad, com certeza, Dexter, todo mundo falava de Dexter. Eu assisti muito The Walking Dead, até a oitava temporada eu acompanhei The Walking Dead. Eu acho que as primeiras temporadas foram as melhores, depois ele começou a se perder ali, ficou meio repetitivo, eu acho que ele devia ter acabado ali por volta da sexta, sétima temporada. Eu achei que o governador, né, que foi tirado, The Walking Dead foi tirado de uma história em quadrinhos. Eu achei que o governador poderia ter sido um cara mais mau, ele pareceu até ser um cara bom no seriado, mas eu acho que ele acabou se perdendo ali. Agora, Game of Thrones, não, não tenho o que falar. Se você é daquela pessoa que gosta da temática de época medieval, gosta dessa coisa, assim, de... é... coisa de época, né, idade média, tudo mais, guerreiro, magia, tipo, Senhor dos Anéis, Tolkien, essas coisas, Game of Thrones é muito bom, sem contar que Game of Thrones, além de ter toda essa fantasia, né, de época medieval, RPG, ele ainda tem a parte de política dele, que, nossa, é sensacional, mas o problema de Game of Thrones, na minha opinião, que é o problema e uma qualidade, né, é que você não pode se apegar aos personagens, porque, vira e mexe, você se apega a alguém, ele vai lá e morre, aí você começa a gostar de outro, ele vai lá e morre, ou seja, você tem que ver aquilo, assim, por cima, eu adorava o anãozinho, pô, aquele lá era o mais maneiro pra mim, de todo o seriado, e se ele morresse, eu parava de assistir. Pô, fala sério, aquele anão era muito maneiro, mas Game of Thrones, pô, com certeza, todo mundo falava de Game of Thrones, todo mundo assistia, era spoiler atrás de spoiler, saiu o episódio, já tinha spoiler no Facebook, lá, do que ia acontecer no episódio, realmente vale muito a pena. Breaking Bad, eu assisti a primeira, segunda temporada, eu me lembro que eu via pessoas usando camisa do Breaking Bad na rua, eu gostei muito do Breaking Bad, não é todo mundo que vai gostar, porque é uma temática diferente, mas eu achei muito legal o Breaking Bad, e qualquer dia eu sento pra assistir o restante das temporadas que faltaram pra mim. Agora, vamos ver, Prison Break, Dexter, Grey's Anatomy, eu assisti uns episódios perdidos, True Blood eu não assisti não, hein? Não sei, esses negocinhos de vampiro, até aquele filme lá, a entrevista com o vampiro, que foi com o Tom Cruise e o Brad Pitt, foi muito bom, mas eles tiravam mesmo a essência do vampiro ali. Aí hoje em dia os vampirozinhos são tudo bonzinhos e tal, não tem mais aquela essência, eles eram mortos, né? Eles são mortos, eles não têm sentimentos, entende? Eles não têm afeição por outra pessoa, essa que é a essência lá do livro, do vampiro, quando você pegar pra jogar RPG aquele livro lá de vampiro, essa que é a essência da história deles e tudo mais. Supernatural eu cheguei a assistir, eu acho que deveria ter terminado ali, por volta da quinta temporada também, aí depois eles prolongaram. Stranger Things, Stranger Things eu adoro, ó, não é à toa que entrou na lista também, mas Stranger Things, caramba, ele, quando eu assisti a primeira temporada, eu me lembro que eu peguei o primeiro episódio e assisti a primeira temporada toda em um dia, ele lembra muito Goonies, né? Lembrava muito Goonies, mas também tem muita ficção ali, né? Tem o mundo reverso, se eu não me engano, não lembro, o Demogogo, pô, era muito maneiro, mas ainda tá passando, né? Tô esperando a próxima temporada, mas é muito bom, Stranger Things, eu recomendo, se você não assistiu, e o Game of Thrones com certeza vai ganhar, mas tá chegando agora já 2020 no vídeo, né? Chegou 2020, acabou, não tem aqui os seriados de 2020, 2020 eu acredito que não tem nenhum seriado desse tipo, com peso de Game of Thrones, Breaking Bad, The Big Bang Theory, que pegou a atenção de todo mundo, todo mundo só falava daquele seriado. Olha, eu acho que 2020 o que mais fez sucesso foi The Boys, e The Boys é muito bom, eu tô assistindo, tô acompanhando atualmente, e eu acho que é um dos que mais tá fazendo sucesso. Ah, o Mandaloriano, quem gosta dessa temática assim de Star Wars, tem que assistir o Mandaloriano, se você não assistiu ainda, você tem que assistir, é muito bom, parece que o seriado, ele quer expandir o universo de Star Wars, e através dele vai sair mais outros seriados, com os personagens que eles vão apresentando durante o seriado, e com certeza a Disney vai fazer diversos outros seriados, porque tá fazendo sucesso, é muito bom. Inclusive, o seriado do Mandaloriano tá melhor do que o episódio 789 de Star Wars, eu acredito que 2020 deve ser The Boys e o Mandaloriano que estejam ganhando. O resto deve tá tudo ali, mais ou menos no mesmo patamar, mas o que você acha? Qual é o tipo de seriado que você gosta? Coloca aqui embaixo o tipo de seriado, Coloca aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo, dessa maneira nova, que pelo menos vocês só não sentam lá, assistem o vídeo, pelo menos eu tô aqui assistindo com vocês, e eu vou botar lá na aba comunidade, qual o próximo gráfico que vocês querem assistir comigo, qual temática, se vai ser de anime, se vai ser de futebol, se vai ser... Eu não entendo muita coisa de futebol não, tá? Já falo logo de filmes, eu entendo mais filmes, games, seriados, ciência, matemática, só coisa chata, né? Só coisa chata. Mas, valeu aí, até a próxima!